A sua amiga, quando acorda, é bruta, estúpida, ignorante. Aqui, ó aqui. Oh, meu Deus. E, negra, bota onde? A colher é a silva. Bota aqui ou bota onde? Aqui? Vamos lá depois? Não, gente. Você já bota a colher é a silva na minha cabeça. Tá no jefe, pessoal. Tu que falou. Colher é a silva, você já bota onde, jefe? Na pia? Não. Olha, pergunta, viu? Que pergunta. Ela mandou botar na cabeça, não foi não, amor? Oxe, só foi o que você falou. Que pergunta besta é essa? Onde é que bota a louça suja? Lá em casa, a gente bota na pia. Aí quando você pergunta pra mulher... A louça suja, a gente bota na pia, então. Você acertou, né? Agora só aqui que é na tua cabeça. Só aqui, né, amor? É, porque lá em casa é na pia. Às vezes no sofá foi com um pratinho. Na cama, às vezes eu levo café na minha cama, deixa pra medo. Ô, bicho é dos cocão bonito. Desenrola, desenrola, bate, joga de lá, assim. Desenrola, bate, joga de lá, assim. Gente, bom dia! É boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Bom dia pra vocês, né? Porque eu já me acordei faz tempo. Boa tarde. Quem que fez almoço? Faz tempo. Quem que fez almoço? Quem que fez almoço? Nós estamos comendo agora, nós estamos comendo café, acordamos tarde. Quando eu quero. 11 horas também, ó. Ele já levou uma árvore para o serviço, já. É boa tarde. Isso aqui é pra chame do quê? De quem que você tá falando? Meu amigo. Não sei não, de quem ele vai estar falando. O digníssimo, bundela. O digníssimo. O doutor Adriano. Não sei nem quem é essa pessoa. O doutor Adriano levou a marmita dele? Tu fez hoje de manhã, foi? Doutor Adriano, ó. Combina, o doutor Adriano. Ah, tem nome de doutor. Quando ele virar doutor mesmo. Igual o Wilson fala, tem nome de doutor. Doutor Adriano. Joilson. Joilson não é nome de doutor, nome de pedreiro. Armou. Aí eu tenho que concordar. Né? A pessoa, você chegar no hospital, tava o doutor Joilson. Doutor Joilson. Doutor Joilson, por favor. Mas tem. Minha perna quebrou. Eu já vi o médico. Minha perna quebrou aqui. Fica aqui, minha patroa. Pega a mata aqui. Vai. E vai fazer faculdade pra virar aqui. Já enchei a cabeça dele.